Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo, hoje no Canindé aqui em São Paulo. Tô aqui na ABC Kids, uma importadora de pelúcias aqui na região do Canindé. Bora lá para o vídeo. Para vocês comprarem aqui na loja, no atacado, a compra mínima é de 300 reais e não é por quantidade, você pode pegar uma pelúcia de cada modelo, dê os 300 reais, você vai pagar esse preço de atacado, esse preço menor deles aí. Não precisa fazer cadastro, como expliquei, não precisa de CNPJ, é valor. E eles dão também a opção de varejo nessa unidade aqui. Pelúcia de 23 centímetros. E essa pelúcia deles, ela é muito macia. Quando vocês forem vir aqui pegar na mão, vocês vão entender o que eu tô falando. A qualidade do material é boa. E se você comprar no varejo, uma unidade, que eles se dão essa opção aqui na loja, você vai pagar 20 reais. Ovelhas, 23 centímetros. É uma ovelhinha pequena e aí tem a opção de cor dessa ovelha aí. No atacado deles custa 18 reais. E no varejo, 22 reais. Nesse vídeo eu vou estar passando o preço de atacado, mas vocês têm essa opção de estar comprando aqui no varejo também. Ursos de 21 centímetros. Esse de 21 centímetros aqui, você tem muita opção de cor dele. Atacado 13 reais. Tem um coelhinho aqui que tá bem diferente. De 40 centímetros. Tem um zíper pra tá tirando o forro de dentro dele. 23 reais. Preço de atacado. Esse aqui é um coelho também, ó. Não tinha reparado. Ele é um urso em cima e coelho embaixo. É dois em um. É pelúcia urso coelho. 30 centímetros. 38 reais. Coelho de 35 centímetros. Preço no atacado deles, 31 reais. Esse urso rosa, você tem ele com várias opções de tamanho. O de 30 centímetros, 30 reais. 55 centímetros. Já é um urso bem grande. 42 reais no atacado. Tem ele de 90 centímetros. 125 reais. A almofada. 16 reais esse modelo no atacado. Olha que almofada, bolinho. Ela tem tipo um pelinho. Que escrito te amo. 15 reais. Essas almofadas em formato de coração. Tem algumas opções aí. E na grande maioria desses modelos que eu mostrei aqui. A média é entre 15 e 16 reais no atacado. Olha essa vaquinha aqui, ó. A barriga dela lembra uma melancia. 50 centímetros. 61 no atacado. Do lado tem uma outra que já é de 45 centímetros. 42 reais no atacado. É um tigre. 50 centímetros. 61 reais. Lembra que eu estou passando o preço de atacado nesse vídeo aí. Esse aqui eu não sei se continua vendendo ainda. São aquelas almofadas de emoji. Tem a ventosa fixando isso aqui em algum vidro, em algum lugar. De 25 centímetros. Custa 10 reais no atacado. E o maior dele de 13, 14 reais no atacado. E 20 reais se você for comprar no varejo. E esse aqui é o de 40 centímetros. Que seria o maior deles. De 17 reais no atacado. Vou deixar bem claro para vocês que eu não estou falando que é o lugar mais barato. Você tem que vir comprar aqui. É uma opção. Às vezes o pessoal comenta aí nos vídeos. Ah, mas está muito caro. Eu tenho fornecedor mais barato. Perfeito. Essa é a ideia do canal. Te dá a opção de fornecedores. E se você tem um fornecedor. Fornece um bom produto. De qualidade. Tudo certinho. Não tem porque você mudar. Continua com o teu fornecedor aí. Às vezes você precisa de um produto. E você não encontra no teu fornecedor. Esses vídeos que eu faço. Te ajudam às vezes como opção. Lembra de pesquisar aí. Para ter bons preços no teu negócio. Urso panda. 27 centímetros. 33 reais. 30 reais de 40 centímetros. 30 centímetros. Não está bonito esse. Tem um vestidinho aí. 33 reais. Esse de 30 centímetros. 32,50. Você aperta e ele fala. Óbvio. Está escrito musical na etiqueta de preço. 32,50. 30 centímetros. 34 reais. É um urso de chapéu de 30 centímetros. Esse está custando 33 reais. Centopeia de 45 centímetros. 25 reais colorida. Unicórnio de 45 centímetros por 36 reais. Um ursinho que tem um chifre de unicórnio. Esse aqui tem a opção de cor. 45 centímetros esse. 43 reais. Essa é uma almofada de 35 centímetros. 12 reais. Esse aqui tem a opção de cor inclusive. Esse aqui está diferente. Eu amo você. E aproveita que você está assistindo esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo que você está assistindo no canal. Se inscreva aí. Que toda semana eu faço vídeo para o canal. Em algum comércio dessa região central aqui de São Paulo. Toda semana você vai ter conteúdo novo. Se inscreva para não perder as próximas notificações aí do canal. E essa aqui é uma almofada de 80 centímetros. Love. Eu amo você. 28 reais essa daqui. Boneca de pelúcia de 50 centímetros. 34 reais. 60 centímetros. Que está 33 reais. 32 reais. Estão muito bonitas. Muito bem feitinhas essas bonecas deles aí. 33 reais. 40 reais. Ela é de 60 centímetros. Boneca de pelúcia. Essa de 50 centímetros está custando 34 reais. Na etiqueta dele está escrito urso abacate. De 70 centímetros. Custa 43 reais no atacado deles. Cachorro bonitinho. De 34 centímetros. 25 reais. Ransky seberiano. 30 centímetros. 38. Urso de 60 centímetros de pelúcia. Umas opções de cor. 72 reais. Para quem gosta de pelúcia de vaquinha. Tem muita opção. 35 centímetros. 30 reais. Essa tem a opção de cor. De 30 centímetros. 30 reais. 30 centímetros. Essa de baixo aqui. 38 reais. E olha essa aqui. Que bonitinha. 31 reais. A de 30 centímetros. E a de 40 centímetros. Que é essa de baixo. 42 reais. Aqui na etiqueta está bichinho de pelúcia. Um urso. O que que é ele? Está com macacão. A cor dele está diferente. 43 reais. Essa é uma ovelha. 40 centímetros. 38 reais. E aqui. Tem um elefante de pelúcia. De 45 centímetros. Que a cor dele também. É uma cor bem diferente. Está custando 42 reais. Esse vai ser um vídeo curtinho. Eu vim aqui só para mostrar. Digamos assim. Esses dois corredores aqui da loja. Você vai encontrar. Essa parte de pelúcia deles aí. Aqui é uma loja. Que tem um pouco de tudo. Inclusive. Alguns produtos pets. Talvez mais para frente. Eu venho e mostro para vocês. Um cobertor de 60 centímetros. 10 reais. E eles tem maior. Esse aqui é o de 1,20m. Esse aqui me chamou a atenção. Porque ele tem a patinha. De um cachorrinho. De um gato. No cobertor. E ele é bem gostoso. Também lembra a pelúcia dele. Tem umas coisas bem diferentes. Um massageador. Tipo um tamanco. Com um monte de pedrinha colorida. Essa parte da sola dele aí. Você vai andando. E vai massageando o pé. Nessa caixa aí. Claro. Eles tem um pouco de tudo aqui. Mas hoje eu vim mostrar. Essa parte de pelúcias. E aí eu espero. Que esse vídeo ajude vocês. E aí E aí E aí E aí